O Suprema, válvula gravada pelo baiano para a casa extra, risco ali. O Puro Amor, que palpita aqui no meu coração. É só por ti, a minha inspiração procura o braço dos lábios teus e nela deposita os beijos meus. Tenho de contar tudo o que sofri por esta paixão que me enlouqueceu. E numa orquestração de dor eu irei contar que a minha alma de ti jamais esqueceu. Quantas tristezas passei que a prisão sempre adoreu achar consolação. Estorando ao luar meu penar pra vendecer o horror do meu sofrer. Sem que sofri por ti nem da flor e sofri por nosso amor. Mas foi-te ingraça e cruel que me deixe a sover comente o céu. Santifiquei dias e ilusões no batismo astral das apressões. No eterno lacrimal das mágoas eu morei os braços meus que foram se entrelar aos pés de Deus. Nas ideais, cristalizações, do aspecto imortal com quem te amei. O ramo virginal de violetas temperais que já recordam onde a solução foi. O ramo virginal de violetas temperais que já recordam onde a dor eu irei contar que a minha alma de ti jamais esqueceu. O ramo virginal de violetas temperais que já recordam onde a dor eu irei contar que a minha alma de ti jamais esqueceu. O ramo virginal de violetas temperais que já recordam onde a dor eu irei contar que a minha alma de ti jamais esqueceu. O ramo virginal de violetas temperais que já recordam onde a dor eu irei contar que a minha alma de ti jamais esqueceu. O ramo virginal de violetas temperais que já recordam onde a dor eu irei contar que a minha alma de ti jamais esqueceu. As eles me esqueceu e chegam onde a dor eu irei contar que o bat blow conichte que já recordam onde a dor eu irei contar que o rar eu irei contar que o amor se esqueceu. Tchau.